Para fazer o bolo na travessa, eu utilizei um pacote de bolo pronto, 3 ovos, 150 ml de leite. Deixe o forno pré-aquecido por uns 10 minutos a 180 graus. Bata todos os ingredientes e coloque em uma forma untada. E leve ao forno por uns 40 minutos. Agora vamos para o segundo passo da nossa receita. Vamos fazer o recheio. Eu utilizei leite condensado, leite, 3 colheres de maisena e se você preferir colocar coco. Coloque o leite condensado, 200 ml de leite e 3 colheres de maisena. Misture tudo e leve ao fogo até engrossar. Para o terceiro passo da nossa receita, utilizaremos um abacaxi picado, duas xícaras de água e um copo americano de açúcar. Junte todos os ingredientes e leve ao fogo por 20 minutos. Agora o quarto passo é bater o chantilly. Agora reserve o nosso chantilly e eu venho com o recheio e passo um pouquinho na travessa para grudar o bolo. Eu cortei o bolo ao meio e coloquei a primeira parte. Molhei o bolo com a calda de abacaxi. Aquela calda que eu havia cozinhado o abacaxi. Coloco o recheio e... Coloco os pedacinhos de abacaxi em cima. Venho com a segunda parte do bolo, molho novamente com aquela calda e passo o chantilly por cima. Decoro com os pedacinhos de abacaxi. Deixe na geladeira por umas 3 horas e é só servir. E ficou assim o nosso bolo na travessa. Música. 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 Música.